11h25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. E hoje é o dia mundial dos cuidados paliativos. E o dia do direito à vida. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Wilson Witzel e Eduardo Paes vão para o segundo turno na votação para governador do Rio de Janeiro. Plebiscito decide pelo fim da tração animal nas charretes de Petrópolis. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad se enfrentam no segundo turno das eleições para a presidência da república. 14 estados brasileiros vão definir os governadores no dia 28 de outubro. Secretário dos Estados Unidos se reúne com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Pyongyang. Mais de 700 bombeiros combatem incêndio em Portugal. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Durante uma vistoria ao piso do corredor BRT Transcarioca na última sexta-feira, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, encontrou diversas irregularidades na obra. Próximo à estação Ibiapina, na Penha, o prefeito, que é engenheiro, encontrou três irregularidades graves. A espessura do concreto apresentava 15 centímetros, quando deveria ter 24. Não havia amarrações em malha de aço e as juntas transversais, também em aço, eram cinco vezes menores. Durante a vistoria, o prefeito avaliou que caso o problema se estenda ao longo dos 39 quilômetros da via, o prejuízo deve ser de pelo menos 15 milhões de reais. E durante uma vistoria ao piso do corredor BRT Transcarioca na última sexta-feira, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O município de Queimados, na Baixada Fluminense, perdeu um terço do eleitorado. Cerca de 40 mil eleitores não puderam votar por causa de bloqueio no título. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro diz ter uma nota publicada no site do Tribunal Regional Eleitoral em 17 de março, que alertava sobre a decisão e convocava os eleitores de Queimados a fazer o cadastro. Esses 43 mil 544 eleitores que não puderam votar derrubaram em 35% o número de votantes do município. Dos 102 mil eleitores, apenas 72 mil estavam aptos a comparecer. E o processo para votação, com a impressão digital, passou a valer no início desse ano em Queimados. Os agentes do agrupamento de policiamento ferroviário prenderam na última sexta-feira uma quadrilha especializada em fraudar o Rio Card. A prisão aconteceu quando os policiais desconfiaram de um carro com quatro pessoas no interior estacionado ao lado da estação de Madureira da Supervia, na Zona Norte melhor. Na abordagem, os agentes encontraram 28 cartões e 2.550 reais em espécie. De acordo com a Polícia Militar, além de fraudar o Rio Card, o grupo também compra cartões dos usuários por um preço mais barato para depois revendê-los em pontos de ônibus e estações da Supervia. A população de Petrópolis na região serrana do Rio decidiu pelo fim da atração animal nas charretes do plebiscito realizado nesse domingo, durante o primeiro turno nas eleições de 2018. A Justiça Eleitoral informou que os votos válidos contra o uso dos cavalos na atividade turística representaram 68,57%, enquanto 31,43% votaram a favor. Dos 170.781 votos válidos, 117.113 foram contra a atividade e 53.668 a favor. Os votos brancos somaram 8.155, enquanto o total de nulos foi de 5.732 votos e a Câmara Municipal de Petrópolis disse que caso o resultado fosse pelo fim da atração animal, caberia à Prefeitura regulamentar como a atividade vai ser encerrada. Os candidatos Winston Witzel do PSC, Eduardo Paes do DEM, vão para o segundo turno nas eleições para governador do Rio de Janeiro. Com 100% das urnas apuradas, Witzel teve 41,28% dos votos. Paes contabilizava 19,56%. A votação para o segundo turno acontece no dia 28 de outubro. Já para o Senado carioca, o deputado Flávio Bolsonaro do PSL foi eleito com 31,36% dos votos e o deputado federal Harold de Oliveira do PSD com 17,06%. A população de Petrópolis na região serrana do Rio decidiu... 11,6%. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, a areninha Gilberto Gil vai comemorar o Dia das Crianças com uma festa que começa às 9 da manhã. Com um café da manhã, oficina de maculelê e uma roda de samba, a diversão é garantida para toda a família. O evento acontece no dia 12 deste mês e a areninha fica na rua Marechal Fontenelle, número 5000, em Realengo. A entrada é gratuita. O Sesc de Teresópolis recebe a exposição Arte C&T, Voe com a Ciência. Na mostra, o público é convidado a refletir sobre as conquistas e pensamentos da ciência. A exposição vai até o dia 14 deste mês e funciona de 9 da manhã e 5 da tarde. A entrada também é gratuita. O Sesc de Teresópolis fica na Praça Higino da Silveira, região serrana do Rio. Acontece no dia 12 de outubro o show da banda Biquini Cavadão em Niterói. O Palm Club vai ser palco da banda que encanta os fãs desde 1985, quando foi descoberta por Carlos Benny, ex-baterista do Kid de Abelha. O show acontece às 10 da noite. Os ingressos custam 40 reais. O Palm Club fica na estrada Francisco da Cruz Nunes, número 212, em Piratininga, em Niterói. A arena carioca Jovelina Pérola Negra recebe o espetáculo Vale Encantado das Fadas. O musical narra a história de esperança. Uma fada que acaba de nascer e já tem que proteger o vale encantado de uma bruxa. A peça acontece no dia 21 de outubro, às 5 horas da tarde. O ingresso custa 20 reais e a arena fica na Praça N, na Pavuna. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, umidade relativa no mar é de 78%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora aqui na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Viajar de avião ficou mais barato. Entre abril e junho deste ano, foi o que apontou o levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil. O preço médio das tarifas teve uma redução de 3,9% e foi de R$ 334,84. Pela quarta vez seguida, o segundo trimestre do ano tem queda no valor das passagens. Nesse mesmo período, a demanda por passagens subiu 5,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. A oferta também registrou alta de 6,3%. Cerca de 8% das passagens foram vendidas por menos de R$ 100,00 e 55,7% foram comercializadas por menos de R$ 300,00. A maior queda de preços foi registrada no Acre com 11,3%. As videoprovas do Exame Nacional do Ensino Médio foram disponibilizadas na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A medida pretende contribuir para a preparação dos candidatos surdos e deficientes auditivos à prova. As edições anteriores da prova regular já eram publicadas pelo INEP na página oficial do órgão até então. As questões gravadas em libras eram publicadas no canal do órgão no YouTube e agora os candidatos podem ainda conferir o gabarito das questões e estudar tendo como base as provas passadas. A partir deste ano, as questões e o gabarito em libras serão divulgados na plataforma na mesma data em que forem liberadas as provas regulares. Os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão decidir no segundo turno quem será o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, segundo os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral. Com quase todas as urnas apuradas, o candidato do PSL tinha quase 50 milhões de votos e do PT superava os 30 milhões. Esta é a oitava eleição presidencial por meio do voto direto desde a redemocratização no fim da década de 80. O vencedor governará o Brasil de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A campanha eleitoral teve início em agosto com 13 candidatos à presidência da República, o maior número de concorrentes desde 1989, quando houve 22 postulantes. Eleitores de três estados escolheram em primeiro turno seus governadores. Na região nordeste foram eleitos no Ceará Camilo Santana, no Piauí Wellington Dias, na Bahia Rui Costa, em Alagoas Renan Filho, no Maranhão Flávio Dino, na Paraíba João Azevedo, em Pernambuco Paulo Câmara. Na região norte Mauro Carlesi decidiu a disputa no primeiro turno no Tocantins. Em Goiás, o senador Ronaldo Caiado foi eleito governador do estado pela primeira vez. Já no Espírito Santo, Renato Casagrande vai voltar ao poder. O Paraná eleseu o estreante Ratinho Júnior. Haverá segundo turno em três estados e no Distrito Federal. Em Minas, o candidato do novo, Romeu Zema, vai disputar a vaga com o tucano Antônio Anastasia. No Distrito Federal, Ibanez, do MDB, foi para a primeira posição e vai enfrentar o atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB. E em São Paulo, João Dória, do PSDB, vai disputar a vaga com o governador Márcio França, do PSB. O segundo turno acontece no próximo dia 28. Agora onze e trinta e sete. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, hein? Bom dia, Adriana. A Agência Espacial Norte-Americana anunciou que espera o primeiro voo de um foguete SpaceX com dois astronautas para a Estação Espacial Internacional para junho do ano que vem. Caso venha a ocorrer, o fato vai se tornar um marco histórico. Antes desse veículo tripulado, a empresa pretende lançar um voo não tripulado em janeiro de 2019 e a Boeing, em março do mesmo ano. Pesquisadores conseguiram, por meio de uma substância extraída da hemolinfa, a criação de um analgésico para tratar uma dor neuropática e atenuar problemas associadas a ela, como depressão, falhas cognitivas ou de memória e atenção. A hemolinfa é um fluido que tem função semelhante à do sangue dos vertebrados. Ela é encontrada em aranhas da espécie caranguejeira. O estudo vem de autoria da pesquisadora Ana Carolina Medeiros, que rendeu o Prêmio Jovem Neurocientista 2018. Aos amantes do futebol latino-americano, ouçam esta novidade. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou que concedeu ao Facebook os direitos de transmissão da Copa Libertadores, principalmente de clubes da América do Sul. A transmissão na rede social vai ocorrer das partidas de quinta-feira com exclusividade em todos os países que disputam, incluindo o Brasil. A informação foi concedida bem antes, em maio, e foi confirmada agora pela Comebol e pelo próprio Facebook. Onde a rede social já faz a transmissão esportiva é para a Liga de Campeões da União de Associações Europeias de Futebol. Durante a premiação para Mulheres na Ciência, sete jovens pesquisadores brasileiros foram as escolhidas para levar o prêmio devido aos seus trabalhos. Olha que legal! O evento abrange quatro áreas do conhecimento, ciências da vida, matemática, química e física. Uma das agraciadas pela agremiação foi Fernanda Cruz, especialista em medicina regenerativa e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua atividade acadêmica é voltada para o tratamento de doenças respiratórias. A edição deste ano mostrou que houve uma quantidade expressiva de jovens mulheres fazendo ciência no Brasil. A soma foi de 524 inscrições. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até lá, Bruna Moura. Obrigada! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, René, 0,500%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7424 para a compra, R$ 13,7435 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2918 para a compra e R$ 4,2945 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954 e inflação de setembro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. A Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias, internacionais. Por 50 votos a favor, 48 contra e uma abstenção, o Senado norte-americano confirmou a nomeação de Brett Kavanaugh, que passará a ser juiz da Corte Suprema. O resultado é uma vitória política para o presidente Donald Trump, que indicou Kavanaugh em julho e vem declarando seu apoio incondicional ao juiz desde então, apesar das três acusações de agressões sexuais feitas contra o magistrado. A confirmação, inclusive, foi atrasada por causa das acusações que renderam um processo no Comitê de Justiça do Senado e uma investigação pelo FBI na última semana. O conteúdo do documento não foi revelado ao público, mas segundo o senador republicano Chuck Grassley, chefe do Comitê do Senado, que avalia a indicação, isenta Kavanaugh. O ex-presidente da Interpol e vice-ministro chinês da Segurança Pública, Meng Hongwei, foi acusado por Pequim de acertar subornos. No domingo, o governo chinês anunciou que o primeiro presidente chinês da Interpol era investigado. No comunicado, o Ministério da Segurança Pública da China afirma a investigação expressa claramente a determinação do presidente Xi Jinping em sua luta contra corrupção. E o governo não apresentou mais detalhes sobre as acusações, nem explicou se ele é acusado de ter recebido subornos por sua atuação na Interpol ou por suas funções ministeriais. O texto ainda afirma que outros suspeitos de acertar subornos ao lado de Meng, que foi nomeado no fim de 2016, serão investigados. O secretário norte-americano de Estado, Mike Pompeo, se reuniu com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para avançar no diálogo de desnuclearização do país e preparar uma nova reunião entre o líder e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Coreia do Norte é o segundo país visitado pelo chefe da diplomacia americana em sua viagem pela Ásia. Pompeo chegou a Pyongyang após passar por Tóquio. A previsão era que Pompeo discutisse o processo de desnuclearização do país e avançasse nos preparativos para uma nova cúpula entre o líder norte-coreano e o presidente norte-americano. Mais de 700 bombeiros combatem com incêndio no oeste de Lisboa, em Portugal, nesse domingo. As chamas já deixaram nove feridos e obrigaram 347 pessoas a abandonar suas casas, de acordo com a imprensa portuguesa. O fogo começou no sábado no Parque Natural de Sintra, Cascais, e obrigou a retirada de moradores da região, assim como das aldeias de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoinhas, Charneca e Picadeiro Dom Carlos. Um morador e oito bombeiros ficaram feridos. Os incêndios florestais são comuns no país, mas o ano de 2017 foi considerado o pior ano. Após várias críticas sobre a falta de atuação preventiva, o governo de Portugal tomou uma série de medidas preventivas. Agora, 11h43. Giro de repórteres. Alta nos combustíveis eleva a inflação em setembro. O repórter Rafael Costa tem mais informações. O indicador oficial que mede a inflação no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teve um crescimento de 0,48% em setembro. O resultado, segundo o IBGE, é o maior registrado no nono mês do ano desde 2015. Com o crescimento, o acumulado de 2018 atingiu pela primeira vez a meta estabelecida pelo Banco Central, com 4,53%. A meta do Banco Central é de 4,5%. O resultado de setembro vem bem acima da queda de 0,09% registrados em agosto. De todos os setores analisados pelo IBGE, apenas vestuário e comunicação apresentaram quedas. O gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, explica que a alta dos combustíveis foi o que mais fez a inflação avançar. Nesse resultado de setembro, especificamente com esse 0,48%, a influência maior que veio nesse número veio por conta do grupo dos transportes, especificamente os combustíveis. Os combustíveis, esse grupamento que tem gasolina, etanol, óleo diesel e o gás veicular, ele subiu 4,18% esse mês. E esse crescimento dele, essa alta, essa aceleração que ele mostrou, ela representou 0,24 ponto percentual no índice. Ou seja, metade do índice de setembro é explicado por essa variação nos combustíveis. Ainda de acordo com Fernando Gonçalves, itens no setor de alimentação como frutas, pão francês e macarrão também subiram e ajudaram no crescimento. Na análise por capitais, Brasília foi a que apresentou o maior crescimento no IPCA em setembro, com um aumento de 1,06. Já Belém foi a que teve o menor índice, com um crescimento de apenas 0,06%. reportagem Rafael Costa. O número de reclamações contra serviços de telecomunicações cai 18,8% em um ano. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, entre agosto de 2017 e o mesmo mês deste ano, ocorreu uma redução nas queixas de usuários de banda larga, telefone fixo imóvel e TV por assinatura de 18,8%. Neste ano, o número de reclamações chegou a 250.600, o que representa 58 mil a menos do que há um ano. Com redução de 24,2% nas reclamações, as empresas de TV por assinatura foram as que apresentaram os melhores resultados. Depois vem a telefonia fixa, com queda de 21,7% e a telefonia móvel, com 18,8%. Já os serviços de banda larga tiveram retração de 9,7% nas queixas. Reportagem Cíntia Moreira. O governo deverá investir R$ 600 milhões para inserir novo ensino médio e avaliar o ensino integral em escolas. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O governo federal anunciou um investimento de R$ 600 milhões para melhoras no ensino médio nas escolas públicas brasileiras. Esse dinheiro servirá para inserir o novo ensino médio nas salas de aula e para avaliar como está a implantação do ensino integral em um grupo de escolas. O dinheiro está previsto em duas portarias federais assinadas nesta quinta pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, em Brasília. Ao todo, o governo vai repassar R$ 200 milhões para 302 escolas em tempo integral de todos os estados e IDF. Nessas unidades, os avaliadores deverão observar se há qualidade no aprendizado, rendimento e redução da desigualdade entre alunos. Os outros R$ 400 milhões vão ser investidos até 2020 na implementação do projeto do novo ensino médio, sancionado por Temer em fevereiro de 2017. Cerca de 5 mil instituições públicas devem receber esse investimento. O dinheiro financiará ajustes na infraestrutura, além da melhora na formação de professores e aquisição de material permanente de consumo. Na assinatura das portarias, Rocieli destacou que as mudanças do formato são necessárias para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Também não adianta o jovem concluir o ensino médio com apenas 4% dos jovens aprendendo o que é o desejado, o que é o suficiente em matemática e apenas 1,6% no ensino médio aprender o que é o suficiente em língua portuguesa. Esses números precisam nos chocar e também nos mover para uma solução. O repasse de R$ 600 milhões às escolas é um esforço do governo diante dos últimos resultados do ensino médio no Brasil. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2017, divulgado no início de setembro, nenhum Estado brasileiro atingiu a média estabelecida, sendo que cinco deles apresentaram queda no desempenho. A nota estabelecida como meta é R$ 4,5 e a média nacional ficou em R$ 3,8 no ano passado. Reportagem Rafael Costa. Acordo assegura indenização às vítimas da tragédia de Mariana. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A mineradora Samarco e o Ministério Público de Minas Gerais firmaram um acordo que assegura a indenização às vítimas da tragédia na barragem de Fundão, em Mariana. Agora, a Fundação Renova, que é a organização criada para articular as ações de reparação junto com a Samarco, vão ter até três meses para se manifestar quanto aos valores de indenização que foram pedidas pelos atingidos. Tudo isso de acordo com o perfil e os danos sofridos por eles. O rompimento da barragem de Fundão ocorreu em novembro de 2015 e, no incidente que foi considerado o maior desastre socioambiental do país, 19 pessoas morreram. Esse acordo que foi firmado prevê a reparação integral de todos os prejuízos sofridos, incluindo danos morais. Se a pessoa discordar da proposta apresentada pela mineradora, ela vai poder recorrer a um processo de liquidação e cumprimento de sentença, contestando e indicando o valor que ela acredita ser justo. Essa negociação deve ser concluída em um ano e, caso as empresas não cumpram o prazo, poderão arcar com o pagamento de multas que serão convertidas em favor das vítimas. Além disso, o acordo colocou à disposição das vítimas advogados, cujos honorários são cobertos por contas da Samarco bloqueadas judicialmente. De acordo com cálculos da Promotoria de Justiça do município, cerca de 3 mil pessoas já estão inscritas no cadastro para receber a compensação financeira, mas este número pode chegar a 4 mil pessoas. Como essa indenização vai ser personalizada e definida de forma gradual, ainda não foi possível calcular qual será o montante total desembolsado pela Samarco. Reportagem Cíntia Moreira. Brasil registra superávit em setembro. A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A balança comercial brasileira registrou superávit de 4,971 bilhões de dólares no mês de setembro. Isto porque as exportações somaram 19,87 bilhões de dólares e as importações 14,116 bilhões de dólares. O resultado do mês passado é atribuído às exportações de básicos e de semifaturados. No que se refere ao grupo dos básicos, cresceram as vendas principalmente de petróleo em bruto, farelo de soja, carne bovina, soja em grão, café em grão e minério de ferro. Nos semifaturados, os destaques foram para o óleo de soja em bruto, semifaturados de ferro e aço, celulose, madeira cerrada, ferro ligas e ouro em forma semimanufaturada. No acumulado do ano, o saldo comercial registrou superávit de 42,648 bilhões de dólares, o segundo maior da série histórica brasileira. Reportagem Cíntia Moreira. Mais de 75% dos idosos usam exclusivamente o SUS. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E destes, 83% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Esses são dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento desta população no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. O objetivo é que esse estudo traga subsídios para a construção e adequação de novas políticas de saúde. O ministro Gilberto Oc comentou que, baseado na pesquisa apresentada, é importante ensinar os cuidados com a saúde desde a infância para aumentar a qualidade de vida da população. Nós temos que cuidar da alimentação saudável, da atividade física, da inibição do consumo do tabaco e do álcool. Essas questões, elas trazem consequências ao longo da vida e que vão apresentar, assim, os seus males na maior idade. Então, as pessoas vão envelhecendo e isso traz consequências. Então, nós temos que cuidar desde a infância para que a nossa população tenha uma vida cada vez mais saudável. Um dado surpreendente foi o de que 85% da população com 50 anos ou mais vivem em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo estudo disseram ter medo de cair na rua, como revela a pesquisadora da Fiocruz, Maria Fernanda Lima Costa. Hoje, aí, pela primeira vez, com muita clareza, a questão do ambiente urbano. O fato de 40%, cerca de 40% da população brasileira com 50 anos ou mais ter medo de cair devido a defeito de passeio é uma coisa linda. 30% diz que reside em regiões inseguras e 5% tiveram sua casa invadida devido ao assalto no último ano. Então, nós estamos aí com uma questão de ambiente urbano que, para nós, foi uma novidade. Atualmente, os idosos representam pouco mais de 14% dos brasileiros. E isso quer dizer aproximadamente 29 milhões vivendo no Brasil. A estimativa é de que, em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Reportagem Janari Damascena. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense enfrenta o Paraná para tentar subir na tabela do Brasileirão. E você, Adriano, vai contar tudo para a gente agora. É isso, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Uma ótima final de manhã, início de tarde, né? Para quem acompanha o Grande Jornal nesse momento. O Fluminense, junto com o Paraná, dá continuidade à rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que acontece às 8 horas da noite do Maracanã e esse resultado, 10 pontos mais exatamente, seria de extrema importância ao Fluminense, pois o tricolor das lãs-gerês alcançaria os 37 pontos e pularia para a 9ª posição, estaria empatado com o Cruzeiro. Perderia só... E melhor ainda, ultrapassa a equipe mineira, porque o primeiro critério é de vitórias. E o Fluminense estaria com 10, enquanto que a equipe mineira estaria com apenas 9 vitórias. E o Fluminense, que vai ter alguns desfalques para essa partida, por exemplo, o técnico Marcelo Oliveira não vai poder contar com o Meia Sornossa, que vai servir à seleção equatoriana nos próximos amistosos, chamados Data FIFA. Então ele vai desfalcar o tricolor das laranjeiras pelas próximas duas rodadas, o Fluminense vai ter esse desfalque. Então o tricolor das laranjeiras devem acabar esta noite com o Júlio César no gol e Banhas, Gun e Digão na zaga. Na lateral teremos o Léo ou o Matheus Norton. O Léo ainda está se recuperando, não está certa ainda a presença dele no jogo de hoje. Richard, Júnior Dutra, ou Dodd, ou Marcos Júnior, Jadson e Ayrton Lucas ali no meio campo e lá na frente. A dupla aqui por enquanto vem dando certo. Everaldo e Lucianos desempenharam um bom papel durante a Sula Americana e devem continuar no time titular. Então o Fluminense precisa vencer o Paraná, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem 17 pontos. É um time que, se um empate, a gente pode considerar que é perda de dois pontos, não uma conquista de um. Tem esse critério também. Que é realmente um adversário mais difícil, o clube consegue empatar, aí é considerado um ponto. Já se perder para um adversário bem inferior, que é o caso do Paraná Clube, aí é perder dois. Então por isso esses termos que a gente utiliza muito no linguajar futebolístico. Então o Fluminense dá continuidade a essa rodada, a rodada de 28, que começou na sexta-feira. Já tivemos a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 3x0. O Sport de virada vencendo o Internacional por 2x1, botando fogo ainda mais, tanto lá na parte de baixo, para quem está querendo fugir da zona de rebaixamento, como também para aqueles que brigam pelo título, já que o Internacional foi bem prejudicado. O Santos venceu fora de casa o Vitória da Bahia por 1x0. No sábado tivemos a goleada do Atlético Paranaense sobre o América Mineiro pelo placar de 4x0. Já a Chapecoense venceu o Atlético Mineiro no minuto final da partida por 1x0. E no Clássico Paulista tivemos a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo em pleno Morumbim lotado. O Palmeiras fazendo um excelente papel, o Peripão dando juiz à posição que o Palmeiras está hoje. Tem 56 pontos, está liderando o disparado lá, tem 3 pontos. E o Fluminense fica, o Flamengo tenta encostar ainda. É muito difícil, porque o Palmeiras ainda é um time muito consistente. E a rodada foi finalizada com o Grêmio e Bahia, empatando em 2x2 lá em Porto Alegre. Hoje já temos Fluminense e Paraná, como já abordamos aqui. Amanhã vamos ter o Clássico entre Botafogo e Vasco e a rodada vai ser finalizada no dia 24 de outubro, com o jogo entre Cruzeiro e Ceará no Mineirão. Essa partida foi adiada, já que a equipe Celeste começa a disputar esta semana com o Corinthians o título da Copa do Brasil. E com essas informações, encerramos a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Wilson Wintzel e Eduardo Paes vão para o segundo turno na votação para governador do Rio de Janeiro. Plebiscito decide pelo fim da atração animal nas charretes de Petrópolis. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad se enfrentam no segundo turno das eleições para a presidência da República. 14 estados brasileiros vão definir os governadores no dia 28 de outubro. Secretário dos Estados Unidos se reúne com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Pyongyang. Mais de 700 bombeiros combatem incêndio em Portugal. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. E Janarida Macena. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio.